No dia 11 de janeiro, o prefeito municipal de Santo Homem das Letras, Sr. José Roberto da Silva, visitou o bairro do Sobradinho para a inauguração de uma agência dos Correios e para divulgar as melhorias no atendimento à saúde. A abertura da inauguração contou com a presença de vereadores, chefes de departamentos, servidores e a coordenadora regional dos Correios de Varginho, Sra. Lidiane Aparecida Borges Furtado, que começou fazendo uso da palavra. Excelentíssimo Sr. José Roberto, digníssimo prefeito municipal, em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É uma honra participarmos de mais esta conquista, a inauguração da agência dos Correios Comunitária de Sobradinho. Data em que ficará registrada na história do Brasil, que marca o importante avanço dos Correios, em parceria com a Prefeitura Municipal. Esta agência vem atender aos apelos da comunidade, bem como retrata a missão dos Correios, de conectar pessoas e disponibilizar os serviços postais, cada vez mais perto de cada cidadão. Nos 5.600 municípios do país, dispomos de uma agência dos Correios, e aqui não poderia ser diferente. Manteremos os serviços postais básicos, de forma diária, e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos por nossa empresa. Agradecemos à Prefeitura Municipal pela parceria e apoio. A todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização desta agência. nossos agradecimentos pela confiança e credibilidade depositada em nossa empresa. Muito obrigada. Em seguida, o Prefeito Municipal, Sr. José Roberto da Silva, fez uso da palavra agradecendo a presença de todos. Primeiramente, queria cumprimentar a todos aqui presentes e agradecer a presença de todos aqui, nesse marco aqui, para o Sobradinho, que é uma agência do Correio aqui no Sobradinho. A gente já conta com esse serviço lá na cidade, e sabendo aqui da dificuldade que temos aqui no Sobradinho, fiquei sabendo que aqui o pessoal chega até alugar carro para ir lá em cima, para procurar suas correspondências. Agora vai facilitar, vocês vão ter esse serviço aqui dentro, aqui dentro, Sobradinho, de segunda a sexta-feira, o Correio vai estar aberto aqui, com a Rosilene, que vai estar fazendo esse serviço. Ela já teve esse treinamento lá no Correio, lá em cima, e vai estar aqui prontinho, prontinha, para estar atendendo o povo daqui. Após a inauguração da Agência dos Correios, os presentes foram convidados para conhecer as melhorias realizadas na área de saúde. Em seguida, o Prefeito Municipal solicitou que a Sediane fizesse uma breve apresentação dos serviços disponíveis na área de saúde, no bairro do Sobradinho. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos muito bem estar aqui com vocês hoje. e queria também, estou muito feliz de estar aqui, porque a gente está no novo ano, novo, na história odontológica, para a melhoria da saúde, no caldo da população. E também gostaria de agradecer toda a minha equipe, porque a gente está com uma equipe muito boa aqui. A gente tem duas agentes de saúde, cobrindo 250 famílias cadastradas aqui, no Sobradinho, Lagoa e o Peco do Gavião, onde são realizadas as visitas domiciliares, das agentes de saúde, uma vez por mês. E tem também o médico, eu como enfermeira, e os outros profissionais também vão em casa, dentista, nutricionista. A gente está aqui hoje contando com nutricionista, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fomeodiólogo e ginecologista uma vez por mês. Então, a população do Sobradinho, pelo povo que a gente pode ver, está bem assistida. Lógico, a gente não é 100%, falta algumas coisas, mas a população também é assistida, e a equipe tem de parabéns. O evento foi uma realização da Prefeitura Municipal de Santo Homem das Letras, em parceria com o Correios, e terminou com uma apresentação musical. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus